Ah, você está de volta. A loja da escola sempre está sem pão de akisoba, não importa a hora que eu vá. Eu não encontrei nenhum, nenhuma vez. Oh, você não sabia? Sim. Sim. Não é? Então, que tal tentar? É. Aquele filerzinho sobre pão de akisoba. Sempre tem. O que você está fazendo hoje? Iremos ao palácio? Se estivermos indo, conte comigo. Não, eu sinto muito. Eu ainda não sei. Eu vou pensar no caso. O que faremos hoje? O que faremos hoje? Estamos indo ao palácio? Eu ainda estou no corredor, então me avise se quiser ir. É. Vocês não fazem mais nada da vida. Vocês só querem lutar contra Shadows. Enfim, vamos falar com a Anne. É. Eu nunca pensei que se terminaria assim. Eu nunca vou me perguntar por ter obedecido a ele. Ei. Estamos indo ao palácio hoje, certo? Eu ainda não me decidi. Você precisa se preparar antes. Eu quero fazer ele pagar o mais cedo possível. Agora que sabemos a real história pelos seus atos. Ahn. Uh. Anne. Eu. Quero saber mais sobre você. Eu aprecio a oferta, mas. Eu não estou no clima para sair agora. Me desculpa, mas. Eu prefiro me focar no camostida. Ah, droga. Eu. Eu podia jurar que seria o início de confidence com ela. Era uma oportunidade, na verdade. Talvez. Possamos começar o confidence dessa maneira, mas. Primeiro temos que dar um fim com a camostida. Ah. Enfim, eu criei expectativas. Eu não deveria ter feito isso. Nunca faço isso. Nunca criei expectativas. Hum. Talvez. Eu devesse explorar um pouco mais a escola. Ahn. Vamos conhecer o segundo... O terceiro andar, na verdade. Dá licença, Rude. Aqui é onde o povo do terceiro ano fica e tudo mais. E aparentemente um pessoal do time de vôlei também. Talvez... Não. Eles não estão machucados, então eles são só... Só praticam educação física, mas não são torturados. Tudo bem. Ali é o terraço. Nada de importante. Vamos descer. É isso. Não. É isso. O que é isso? nervos para me encarar, Turner. Tudo que você pode fazer é esperar até ser expulso. Ou será que você está planejando alguma coisa? E se eu estiver? Eu adoro provocar ele. Meu Deus, você me estressa tanto! Seu pedaço de merda! Você acha que pode me desafiar, já que já será expulso? Bem, não importa o que você sentar, é inútil. Você já era. Você será expulso e não tem nenhum lugar onde você possa ir. Você vai poder finalmente viver sua vida rastejando como o bandidinho que você é. E aí, então, você vai descobrir o que significa me desafiar. Você vai se arrepender por todas as suas ações. Ai, calma, Shida. Você não sabe o que te aguarda. Eu te encontro no Palace. Às nove. Será que aqui tem o que eu preciso para SP? Uh! Tem o pão de Akisoba que aquele gordinho queria. Vamos comprar. Espera! Espera! Nós compramos todos! Eu não acredito! Só tinha um sobrando e a gente comprou o último. Foi mal, gordinho. Mas o pão de Akisoba dessa vez é meu. Enfim. Eu quero dar uma explorada na cidade. Mas antes vamos ouvir o que eles estão falando. Ah, você deveria mudar seu nome para Hippo. Talvez ser usado como a bola do Kamoshira. Blá, 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 blá. Oh, espera. Ele está... Coitado. Só porque ele é gordo. Não é como se tivéssemos acabado de fazer uma piada com o gordinho. Mas na verdade... Não. Era a única coisa que eu tinha para me referir a ele. Enfim. Ele foi chamado de bola. De vôlei do Kamoshira. Qualquer jeito vamos para... Aoyama, isso. Na verdade eu só queria pegar o metrô e não sabia para onde eu ia. Eu sabia que eu tinha que ir para algum lugar. Ok. Eu quero dar uma olhada no shopping. Porque eu acho que eu deveria ir para o meu emprego. Por mais que hoje já não seja mais de dia. Vamos dar uma olhada aqui. Será que eu consigo comprar alguma coisa de SP? Não. Nada de SP aqui também. Ah! Onde raiz eu vou encontrar alguma poção de SP? Talvez aqui? Não. Ai! Eu não sei se com a Taita Kame eu já posso escolher o que que eu quero com ela. Se eu posso comprar o que eu quiser. Eu vou dar uma checada nisso em breve. mas por hora vamos explorar a cidade e ver se encontramos alguma lojinha vendendo itens de SP porque eu sofro muito com isso no Palace. Muito bem. Nós temos muitas variedades aqui então talvez eu tenha uma olhada em tudo e ok. Não podemos vir aqui. Ótimo. Já é um bom começo. Ah! Era aqui que eu trabalharia. Na verdade a minha loja fica aqui na rua central. eu só não sei onde é. Eu juro procurar isso em breve quando eu não estiver com preguiça. Enfim. SP HP tá aqui tem nada de SP mas tem algumas poções bem interessantes com os efeitos bem peculiares. Enfim. Não tem nada de SP aqui que é uma pena. Eu não sei onde de razo eu vou encontrar isso. Talvez aqui. bem-vindo. O que? Não. Aqui é pior ainda. Mas até que... Não. Eu acho que aquele item... Será que aquele item aumenta a minha experiência e ganha? Pela descrição dele dizia que aumentava a eficiência dos treinos no Palace. E... Pra onde será que vai ajudar? Oh. Acho que eu já sei pra onde. É. Bom. O que eu posso ver aqui? Ah tá. Ok. Essa... São só meus empregos. Eu já dei uma olhada nisso. Muito bem. Então. Eu deveria procurar a Taitakemi. Eu acho que ela vai ser a única pessoa que vai nos dar. A não ser que isso daqui tenha SP. Não. acho que eu só posso vir aqui aos domingos. Enfim. Taitakemi. Ela deve ser a nossa única esperança. É. Eu não vou poder ir trabalhar hoje. E agora eu estou perdido aqui de novo. Eu não sei como voltar pra casa. Eu tenho que ir para... Ginza Line? Acho que é isso. Então eu vou ir pra Yangen Jaya. Eu não faço a menor ideia de onde fica isso. Ah, bem. Teremos que descobrir. Ah, mas antes eu queria... Ah, deixa eu falar com você. Ultimamente um cara suspeito tem aparecido aqui perto da loja de Airsoft. Ele vem para fazer ligações do seu celular, mas ele está usando um terno. Será que ele é um detetive? Eu só não consigo mais vir aqui com tanta frequência como antes. eu acho que você ia dizer que a criança flutuando aqui é suspeita, mas aparentemente só eu posso vê-la. Enfim. Você não tem tempo para ficar brincando por aí. Rápido, vá para a sua prisão! Oxi! Ok. Isso foi agressivo, talvez. Vamos falar com o Igor. Eu tenho uma coisa que eu quero falar com ele. Bem-vindo, do nosso truque. Vamos ver como funciona o Compendium aqui. Compendium, se você é novo no Persona, é basicamente onde eu vou poder pegar alguns Personas que eu já tenho registrados. Em primeiro lugar, eu quero você de volta, Arsene. Então, nós vamos gastar um pouco de dinheiro para pegar ele de volta. E agora tem outros dois Personas que eu quero pegar e eu vou estar censurando eles. Então, eu vejo vocês em breve. Me desculpa, tá legal, eu sei que eu posso estar fazendo drama, mas na verdade é uma coisa que eu quero guardar para depois. Então, eu estou fazendo drama. Enfim, nós iremos agora para o consultório da Taitakemi, mas antes, deixa eu ver se tem algum manga aqui. Não, não tem. Enfim, vamos lá. Se bem que, talvez eu devesse ver se... É, vamos lá. Eu quero ver se podemos ir ao cinema. Seria muito interessante se pudermos. Então... Antes de Taitakemi, vamos dar uma visitada no cinema. Ou, talvez, ouvir o que esses caras estão falando, se está me chamando atenção. Não, sua voz é muito aguda. Mulheres vão odiar isso, te ignorar. Para ser honesto, eu acho que eu sou uma causa perdida. Ouça, mulheres são delicadas, como algodões doces. não se atrapalhe e você poderá sentir o gosto. Muitas coisas estranhas têm acontecido ultimamente, então, converse sobre isso para quebrar o gelo, entendeu? É, esse cara, ele é o rei da conquista. Eu não precisava ter feito essa voz para o carinha... É, para as pessoas não poderem ver no cinema. Eu não precisava ter feito essa voz para o outro carinha da voz aguda. Eu poderia ter feito a minha voz normal, que, na verdade, é um pouco diferente dessa. É uma coisa que eu nunca disse isso antes em vídeo, mas eu mudo um pouquinho de nada a minha voz para tornar um pouco mais entretenimento. encreti... Eu não sei o verbo para isso, enfim. Para deixar um pouco mais legal de se assistir, eu mudo um pouquinho de nada a minha voz, então, em vídeo, a minha voz é um pouco mais forçada do que seria se eu estivesse falando normalmente. Agora estamos perdidos de novo, então... É Yang Gejaya que eu tenho que ir. Onde fica isso? Não é para cá, mas ele tem os posters do Persona 4. Não é para cá também, aqui é o Shopping... Ahn... Será que é... Eu lembro de ter vindo para cá no início do jogo quando a estação foi apresentada a nós. Shibui Station. Agora para onde? Aqui é o Shopping, vamos por aqui, talvez eu saiba o caminho vindo por aqui. Eu tenho que decorar o mapa desse lugar. Eu não posso ficar gravando o vídeo e me perdendo nos lugares. Deixa eu ver se aqui tem alguma poção de SP. Não! Será que é algum lugar que tenha algum tipo de loja que possa me vender poção de SP? Oh, aqueles caras tinham o uniforme de outras escolas. Nada aqui se parece com uma loja que vai me vender poção, então vamos só voltar para casa ou pelo menos tentar voltar e nos perdermos do caminho. por aqui, talvez? Ah, eu adoro essas conversas. Oh, eu acho que eu achei. Por favor, mulherzinha do trem, fala para onde a gente está indo. Oh, shit, eu acabei de me atrasar mais fazendo isso. tudo bem. Onde estamos? Por favor, me leve para Young and Jaya. Yes! Young and Jaya. Ok, eu pude me conhecer. E a mulherzinha do trem ainda falou que this is Young and Jaya. Tão bom estar em casa. Enfim, vamos ver onde será que fica a clínica. É virando aqui, mas isso está me chamando atenção. O que será isso? É uma montanha de produtos empilhados, mas vê se não rouba nada, ok? Olha, não é como se eu fosse roubar alguma coisa. por favor, eu tenho cara de criminoso. Oi, Tai, posso te chamar de Tai? Eu deveria perguntar sobre a droga que ela estava falando outro dia. Ah, então, para o que você veio hoje? Eu quero saber sobre o remédio do rumor. Você é a criança do LeBlanc. remédios normais não servem para você. Eu tenho mais motivos. Não pergunte. Certo. Apenas vá para a sala de examinação. Aquele remédio, eu não acredito. que conversa vocês têm espiando para saber disso? Meu Deus, são os trocados com a Taitakemi na clínica. Era óbvio, na verdade. Você pode chamar isso de esconder? Não que eu me importe, é claro. Eu pretendia divulgar o remédio de qualquer jeito. Eu me empolguei demais com isso. mas diga-me, por que o estudante do ensino médio como você estaria interessado nesse remédio? É, bem estranho de fato. Você não parece muito atlético, então... Para que exatamente você quer ele? Ahm... É para a minha... Brain Power, capacidade mental. Ahm... Brain Power? Ah, então é para seus exames de admissão. Então você está atrás de melhorar sua concentração e de melhor o cansaço? Hum... Mas não é essa a melhor ideia. Mas se é o que você quer... Ah, ela se trancou. Então, boa sorte com isso. Eu não tenho obrigação de te ajudar com isso, mas... Por que você não toma um energético ou coisa do tipo? Eu quero esse remédio! Vamos forçar nela! Você é bem irritante, sabia disso? O remédio é bem caro. Não é algo que um estudante como você possa pôr nas mãos. Custa quase tanto quanto um carro. Entendeu agora? Então, por que não vai logo para casa? Eu não vou sair daqui sem o remédio, Thay. Eu vou te chamar de Thay. Você se considera alguém com bastante energia? Eu ainda me esqueci procurando por algum jovem da sua idade para me ajudar. mas eu não consegui encontrar ninguém mesmo depois de pôr o anúncio no jornal. Você estaria disposto a isso? O que eu estaria fazendo? Você quer ou não quer? Ah, eu quero. Ok, então você estará participando dos meus testes na clínica. Aguente aí, eu já volto. oh fuck, nós somos cobaias. Aí está. Preocupado com os efeitos colaterais, hã? Bem, relaxe. Eu garanto que a autópsia vai dizer exatamente que te matou. O que? Você não irá tomar? A saída é bem ali se você quiser ir embora. Oh shit. Se eu não tomar isso, a Tachem provavelmente não vai me vender o remédio. Bem, vai em frente. Oh shit, tá legal, vamos tomar esse remédio. Hã? Eu não acredito, você realmente bebeu. É amargo, porém azedo. Eu não consigo descrever. entretanto, não é nada que eu não consiga aguentar. Uou, você ainda tá bem? Hã? Nada mal para um estudante. Hã? Bem, é game over, eu acho. bom legal, até o do momento que você tomou a medicina até agora? Hmm, por causa do olho em seus olhos, eu diria que não. Você se despertou de um coma, mas estava completamente daz durante toda a examinagem. Você finalmente perdeu consciência e se deslizou. Você está de mente? Só um idiota que você tenha feito isso. Ok. Por exemplo, a razão que você perdeu consciência foi por causa do gosto. O cheio produz um fome frio e mistura com os juízes gástricos, similar ao Sr. Stramming. Oh, bem. Tudo o que importa é que, graças a você, eu consegui conseguir um bom dados. Ok, é meu turno de fazer o bom no meu lado do negócio. Por isso, eu esperava até você se acordar. Eu não quero o público general saber sobre meus medicamentos originales. Então você está proibido de disclôs o que acontece aqui para qualquer pessoa. Entendeu? Então é um negócio. Assim que você vem aqui para isso, eu te dou o medicamento a um bom preço, quando você quiser. Eu posso adicionar adicionar adicionais selecionais em tempo. Eu espero que sua continuidade de patrocinada. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá certo? Supostamente É tão assustador Honestamente, eu ainda acho difícil de acreditar Que um lugar como esse realmente existe Não importa se você acredita ou não Isso é uma oportunidade única que tivemos Então, nós não temos escolha A não ser agarrá-la Você tá certo Vamos apostar todas as nossas fiestas e mudar o coração do Kamashira Parece que esses dois estão bem animados, né? Sabe Isso também é uma oportunidade única pra você Se você quiser dar uma reviravolta Na sua situação, você não pode perder essa chance Ei Tem um minuto Tem algo que eu gostaria de falar com você Então, vamos conversar Ah, Sakura quer falar conosco Tá legal Ei, você tá livre essa noite, não está? Se importa de termos uma conversa É bem rápido Essa pode ser uma boa oportunidade De melhorar meu relacionamento com Sakura Vamos conversar Ótimo, tem muita coisa que eu quero falar com você Eu vou limpar nos pratos Me dê um minuto Ei, como é a escola? Você não está causando nenhum problema, não é? Sakura Porque você é meu amigo Eu serei completamente inércio com você Não Bom Eu tenho um relatório com o seu privado De vez em mês É já um maluco Então, por favor, não me deixe de escrever ainda mais Crap Entendeu isso? Essa sociedade está mantida por lei e figuras de autoridades. Você pode ir e pegar você se morta se quiser, mas não vá para o outro lado de você. A última coisa que precisamos é mais idiota como você que está roando. Hmm? O que está errado? Sim, estou indo agora. Desculpe sobre isso. Eu sei, o usual, certo? Ok, eu vejo mais tarde. Como você pode ver, eu estou bastante ocupado, tanto em trabalho e em minha vida privada. Se você puder lhe dar uma mão, seria uma ótima ajuda. Agora estamos falando. De qualquer forma, eu não vou pedir que você trabalhe por conta. Se você concorda me ajudar, então eu vou te ensinar como fazer o perfeito copo de cofre. Não é um bom negócio, hein? Tudo bem. Parece que nós temos um negócio. Eu sinto que estou me aproximando mais do seu giro. De qualquer forma, eu vou te ensinar como fazer o perfeito copo de cofre. De qualquer forma, eu vou te ensinar como fazer o perfeito copo de cofre. De qualquer forma, eu vou te ensinar como fazer o perfeito copo de cofre. De qualquer forma, eu vou te ensinar como fazer o perfeito copo de cofre. Com a birth da hierophant persona, eu tenho obtido o perfeito copo de cofre. Que levarão a liberdade e no poder. Ok. Eu vou te ensinar como você. Até mais. Eu não tenho feito nada nos meus dias livres. É tão chato ter que ir por a maquiagem e ir às compras. Eu acabo ficando bobeira em casa. Ah, eu também. Ainda bem que podemos comprar a nossa própria casa. Eles sempre têm as melhores coisas nos domingos. Oh, eu sei exatamente de que programa você está falando. Eles até vendem mágicas cirúrgicas para quando você está doente. Eu tenho que ver isso amanhã. É tão popular. Eles acabam vendendo tudo no mesmo dia se você não ligar. Ai, meu Deus. As minhas vozes femininas são tão... E aí? Uf, eu cheguei a tempo. Eu tenho que manter minha energia para isso. Então, eu tomei o café da manhã e saí de casa atrasado. Enfim, estou cheio de energia e espero que possamos ir ao palácio hoje. Ah, claro que nós iremos. Oh, Eba, finalmente. Então, eu te vejo no esconderijo da escola. Estarei te esperando com tudo que eu tenho. E tomaremos um atalho para pegar o tesouro. Tá legal. Atalho. Ah, eu não sei se o estrado disse certo. Me desculpem. Acho que sim. Ahem. O Kamashira estava com tudo naquela cerimônia de vôlei do outro dia. Vocês crianças têm sorte de receber instruções diretas de um atleta mundialmente famoso como ele. Esportes são considerados coisas sagradas que fortalecem as pessoas desde os tempos dos anciões. Tanto é que até o imperador participou uma vez. Mishima, você sabe o nome do imperador romano que participou das Olimpíadas? Hã? Ahn. Enero. É bom você se dedicar aos clubes, mas você não deveria sacrificar os seus estudos. Desculpe. Pobre Mishima. Dito isso, você não parece muito dentro do mundo dos esportes, Turner. Ah, por que eu, velho? Qual evento o imperador Nero adicionou às Olimpíadas para que ele pudesse participar? Ah, sério. Ahn. Em Persona 3, eles dariam a resposta. Era só prestar atenção na aula, mas... Ahn, droga. Ahn. Bodybuilding? Por favor, isso é certo. Eu não tinha... Ahn. Incorreto. Me impressiona como vocês conseguiram passar pra essa escola. A resposta é canto. Aparentemente, Nero era surdo, mas ele acabou vencendo. Imperador é bem impressionante, apesar de tudo. Por causa desses atos egoístas, sem falar da luxúria, ele foi conhecido como opressor. Será que o professor queria escolher outra pessoa pra responder? Com certeza tinha alguém que saberia a resposta dessa. Ahn. Dito isso, começaram a reavaliar o Reinar no dinheiro. Embora ele já tenha saído do mundo dos esportes, ele com certeza teria tomado o lugar do Kamushida. Hahaha. Não me venha com essa. Kamushida é o verdadeiro opressor. E aí, vamos lá então. Ei, estamos todos aqui. Cara, eu tô tão ansioso. Ha, você não é o único Rewild. Eu também estou. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá.